O projeto apresentado a seguir foi contemplado pelo Edital de Arte Feminina Aldir Blanc, concurso número 15 de 2021, Seculte Goiás, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal. Logo do coletivo Ventre Livre, projeto Sentir o Cerrado. Inicie a fala da professora Suzy, mulher morena, cabelos pretos, vestindo uma camisa cinza com o logo do projeto Ventre Livre. Ao fundo está uma parede de bioconstrução feita com barro, entulhos de tijolo e garrafas de vidro. Olá mulheres, sejam bem-vindas à experiência Ventre Livre Sentir o Cerrado. Nessa atividade vamos ter seis encontros durante essa semana. Dentre eles serão quatro aulas com os temas terra, fogo, água e ar. Uma live com o tema do imaterial ao material e um vídeo de finalização no final de semana. Embora nossas aulas sejam transmitidas por vídeo, o nosso objetivo é que a gente possa aprender a dança do ventre, estimulando outros sentidos que não a visão. Então, nós convidamos a todas a participarem das aulas com os olhos fechados, para que vocês possam compreender o seu próprio corpo. Nosso objetivo é também desenvolver algumas metodologias de aula para mulheres que possuem deficiência visual. Então, não deixem de escrever nos comentários como que foi a experiência de vocês, para que a gente possa aprimorar cada vez mais essa experiência. Vamos começar? Logo do Coletivo Ventre Livre Projeto Sentir o Cerrado A aula inicia com três integrantes do projeto, Suzy, Mônica e Dalili, numa sala de uma construção colonial, decorada com móveis antigos, e ao fundo, duas portas se abrem, revelando um ambiente externo arborizado. As três mulheres estão vestidas com calça preta e camiseta cinza com o logo do projeto, máscara e lenço de moedas amarrado no quadril. Nós vamos iniciar construindo as posições referências. A primeira posição referência é a posição básica. A pose básica, nós vamos alinhar a coluna. Então, a gente arruma a postura, deixa a coluna reta, joga os ombros para trás, abre o peito. Vamos afastar um pouquinho os pés, deixar os pés na mesma largura do quadril. Os joelhos não vão ficar esticados, eles vão ficar levemente flexionados, relaxados. E o quadril, ele não vai ficar nem para frente e nem empinado. Ele vai ficar alinhado com a coluna e a cabeça. Essa posição é a posição básica. Para dançar, a gente também pode abrir os braços na lateral, deixando ele ali mais ou menos na altura da cintura. Não precisa subir muito, chegar lá no ombro. E nem deixar ele muito baixo. Ele vai ficar aberto para a lateral. E as mãos, elas não ficam nem caídas e nem apontando para cima. Elas ficam seguindo esse alinhamento do braço. Então, essa seria a nossa posição inicial. Outra posição importante é a posição do básico. Então, a gente vai escolher uma das pernas. Vamos começar com a perna direita. A gente vai colocar essa perna direita mais à frente, um pouco. E essa perna, que vai ficar mais à frente, ela vai ficar na ponta do pé. Então, a gente não vai deixar o pé todo no chão. Vai ficar na ponta do pé. Pode apoiar todos os dedos ou só a mesma pontinha do dedão do pé. Fica ao critério. E a perna de trás fica apoiada toda no chão, com o joelho relaxado. A perna da frente, que está na meia ponta, ela vai ficar levemente dobrada, flexionada. E a gente vai usar novamente o braço afastado na lateral. Essa posição é a posição do básico. Então, a gente vai alternar primeiro. A posição inicial, que é a postura reta, com os braços na lateral. Quadril e joelhos também alinhados. Joelho relaxado. Sem a posição das mãos. Então, a gente vai ficar só na posição inicial. A posição inicial com os braços. Então, eu posiciono os braços na lateral, mantendo a posição inicial. Mantendo os braços na lateral, eu entro na posição do básico. Levando a perna à frente, na meia ponta, para poder fazer a posição do básico. Eu estou com a perna direita na frente. E agora, eu vou trocar. Eu volto a perna direita para a posição inicial. E levo a perna esquerda para a frente. Volto para a posição inicial sem os braços. Relaxo um pouquinho o corpo. E essas referências, elas vão nos ajudar no desenvolvimento da aula. No qual a gente não está focando no recurso visual. Como instrumento único de percepção do movimento e da dança. Vamos começar com a posição inicial. Os braços relaxados ao lado do corpo. E vamos iniciar essa aula trabalhando o elemento terra. O elemento terra é um elemento da nutrição. Da fertilidade. Só que muitas vezes, quando essa terra não está bem nutrida. Quando essa terra não está bem cuidada. Ela pode se tornar um elemento que está infértil. Então, hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar os movimentos de quebras de quadril. Para a gente trabalhar possíveis bloqueios. Que possam estar ocorrendo no nosso campo energético. Vamos iniciar colocando a mão no quadril. Então, a gente vai fazer aquele movimento de C. Colocar uma mão em cada lado do quadril. Flexionar um pouquinho os joelhos. E a gente vai trabalhar fazendo esse movimento de dobrar um joelho. Depois, dobra o outro. Então, eu vou começar pelo joelho direito. Tá? Então, o joelho direito vai dobrar primeiro. Dobrei. Depois, eu dobro o joelho esquerdo. Quando eu dobro o joelho esquerdo, o direito ficou esticado. Dobro o joelho direito. E dobro o joelho esquerdo. Direito. Esquerdo. Então, a gente vai... Ao invés de pensar só no joelho que eu dobro. Eu vou pensar no joelho que eu estico agora. Estica. Estica. Esse joelho que eu estou esticando, eu vou jogar uma força para ele gerar um movimento mais acentuado. Vocês vão perceber que esse movimento, quando eu jogo essa força, ele gera uma batida para cima do quadril. Então, observe que quando eu estico o joelho, o quadril vai para cima. E o outro, que está com o joelho dobrado, fica para baixo. Essa batida, ela é uma batida lateral. Vamos fazer juntas. Parou. Posição inicial com o aposicionamento do braço. E vamos iniciar juntos essa batida lateral do quadril. Começando pela direita. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Parou. A cena muda para uma área externa cheia de árvores e plantas, como a escultura de uma cobra cercada por folhas secas no chão. E agora, trazendo toda essa energia da terra para esse movimento, vamos mentalizar as quebras que a gente precisa fazer na nossa vida. Para permitir que a energia possa fluir no nosso corpo, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões. E vamos colocar essa intenção nesse movimento de batida lateral, mentalizando toda essa energia da terra, de quebra, para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de criação, de nutrição, de fertilidade e de abundância. Senna retorna para a sala de dança, mostrando o tronco e o quadril da professora Suzy, que está gestante e executa os movimentos de dança aprendidos. E sentindo essa energia do elemento terra, nós retomamos o movimento de quadril da batida lateral. Lembrando de dobrar os joelhos, um depois o outro. E o joelho que estica é o que vai fazer a batida do quadril para o lado. Mantenha a batida para um lado e para o outro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Continua, deixa o movimento livre por alguns instantes. E tenta perceber essa energia de quebra, daquilo que está rígido, das tensões, liberando essa energia que está no quadril. E buscando ampliar um pouco mais, nós vamos fazer essa mesma batida, mas fazendo duas batidas para o mesmo lado. Duas batidas para a direita e depois duas batidas para a esquerda. Continua, deixa o quadril livre, executando o movimento. Para encerrar, teremos agora uma apresentação, onde você pode experimentá-la dançando o que foi aprendido e escutando a narração poética, além de poder assistir a apresentação a seguir. Coreografia do tema Terra A participante Mônica, mulher de pele clara, cabelos longos, pretos e ondulados. Encontra-se numa área externa com matos secos e árvores altas. Veste uma saia e um top com tons terrosos e um lenço de macramê no quadril. Mônica é a participante do coletivo Ventre Livre, que possui deficiência visual e aprendeu a dançar neste projeto. É seco? Mas quem disse que não tem vida? Da terra que sustenta meus pés no chão, árvores se erguem ao meu redor. Quem define os limites? Meu quadril se movimenta de um lado para o outro, com batidas tímidas, mais firmes, quebrando os paradigmas que me cercam. A vibração me traz a energia e eu percebo que eu consigo avançar. Sinto a liberdade que a segurança da terra me traz e permito cultivar novos movimentos do meu quadril. E o movimento básico traz à forma a sutileza de contrariar os limites. As quebras são dos tabus e das imposições sociais. Meus pés em contato com o chão são meus guias e aos poucos me permito sair do lugar. As pernas se cruzam na caminhada, mas não se embaraçam. No final, eu percebo que eu posso e agradeço. Aula finalizada e apresentação dos créditos. Realização e produção Coletivo Ventri Livre Composto por Direção e roteiro Suzy Milhomen Filmagem, edição e mixagem de som Nara Cristina Coreografia Suzy Milhomen Dançarinas Dalili Correia, Mônica Pereira e Suzy Milhomen Revisoras de Conteúdo Eva Leite e Mônica Pereira Som Tony Mosaic Degu El Tabel Narração e poesias Suzy Milhomen Figurino e biojoias Ruth Pina Agradecimento às locações Ecovila de Maria Largo da Carioca Negafuá Estúdio Arte E Chácara Tamboluar Sonecte a unboxing Mulher à Margo de Maria Rio Black Mulher offenses Se Obrigado.